A operação foi realizada por policiais civis e militares do município de Chaves que receberam a informação de que as vítimas estavam em cárcere privado. As vítimas eram mantidas nesta condição por um suspeito de alta periculosidade de acordo com a polícia, conhecido como Bó. Os policiais foram até o local e encontraram as vítimas de 12 anos, de 14 e uma de 5 meses que estava sobre o domínio do suspeito. Ainda de acordo com informações, Bó utilizava uma espingarda calibre 20 ameaçando a todo momento os moradores da comunidade. Após o resgate, as vítimas foram alimentadas e encaminhadas para a delegacia do município de Chaves para os procedimentos necessários. Segundo a polícia, o suspeito e habilidoso em meio da mata sumiu. Ainda de acordo com testemunhas, o principal objetivo de Bó era chegar até Macapá. Agora as forças policiais do estado do Pará e do Amapá se unem para tentar capturar o criminoso. De breves, no Marajó, Marcos Onias para a RBA TV.